Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, o Flupzão estava jogando aí um campeonato, o cara da gringa, e acabou discutindo aí com a sua equipe, é isso mesmo. O Flupzão até farpou o Jota ali. Você vai entender aqui, tá? Assistindo esse vídeo completo. Então deixa o like, inscreva-se no canal e compartilha pra geral. Primeiramente, vamos ver aqui a partida e no finalzinho dela aconteceu toda essa treta, rapaziada. É claro que os caras são amigos, porém enrolou ali algumas farpas. Aí Jota, você jogou pra merda. Jogou pra pular, chutou, fez enrolar. Mentira, ele não tá. Mas você jogou pra merda. Fica aqui comigo, velho. Morre, 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 que eu salvo. Flupzão, olha pro treino lá, vê se eu tô escondido rápido. Tá, tá, eu já vi se tá escondido. Treino, cara, que treino, treino. Ah, mano, esse lag dá não pra bugar pico, dá não. Não dá, velho. Eu perdi. Eu perdi, não, aqui eu perdi. Faz gelo ao contrato, faz gelo ao contrato, já corre na época dele. Não, aqui eu perdi, eu perdi, eu perdi, eu perdi, eu perdi, eu perdi, eu perdi. Perdeu não, perdeu não, vou ver, é treino esse aqui, vou matar os quatro costas, relógio. Aí, barrate aí, Flupz. Aí, na escada da praia aqui, velho. Tô com a tela preta aqui, vou logando assim. Ah, tem cara também, mano. Ah, hoje, hoje, hoje. Cada da praia. Ajuda eu aqui, mano, esquece esse cara aí. Nossa, só o Estela, velho, acabei de passar na casa da praia de ninguém, mano. Tem cara aqui também na casa de madeira de baixo, viado. Tem cara aqui na casa de madeira de baixo também. Como os caras vai ter lá com o delay, porra. Esquece aí, me ajuda aqui, viado. Tô indo pra ir lá, mano. Porra. Só time, viado. Porra, tô pedindo ajuda, viado. Jogar pro time, né, Cusas? Indo pegar o drop aqui, viado, cara. Vai me fuder. Aí, ó. Olha o delay. Crem a conta errada, viado, ainda. Bota fé. Puta que pariu, mano. Eu mamei, viado. Não, aqui eu mamei já. Segura, segura. Mamei, antimateria os carai, viado. Segura, frup. Segura, frup. Já é, já é. Segura, segura. 100 metros. 80. 100 metros. 1 ano pedindo ajuda, vem só agora. Nem vai dar tempo de me ajudar ainda. 10 metros. Vai se f***. Já. Vamos passar, vai. Vai tomar no... Não tem um mole, relaxa, tem um mole. Pro inferno, vocês... Pro inferno, agora morreu um por um. Deve um milhão de dias pra correr da p*** do bagulho e eu quis sentar, p***. Lógico, você viu, filha da p***. Cala a boca, p***. Cala a boca com você, p***. Tá achando que você é quem, p***. Seu merda. Seu merda. Seu merda. Tá maluco, p***. Um ano, os caras ruxando nele, um ano pra ele recuar e quer sustentar. E quando morre, quer reclamar do time, p***. Tem que ouvir mesmo. Ouvir de quem? Fala aí. P***. P***, não f***. Quem quiser falar, p***. Tem que ouvir de quem? Vamos ver então se eu ouvir, caralho. Tá achando que você é quem? E tu é um merda. Tu é um merda também. Se eu sou um merda, você também é um merda. Não, você é mais merda que eu. Você é mais merda que eu. Vai morrer porque é um merda. Vai morrer porque é um merda. Eu não tenho um mapa baixado no 5, viado. Vai morrer porque é um merda. Tem cara com o J? Vai morrer porque é um merda, ele. Olha como você é um merda, J, olha. Olha como você é um merda. Olha como que você é um merda. Olha como que você é um merda. Pode me gorar, seu bosta. Vou gorar sim. Vou voltar. O cara tá do lado dele, mano. Atirando no Kroak ainda. Deu sorte, J. Eu quis ir até mim, cara, dele. Sai pra correr, mamão? Sei não. Ele correu, ele correu, ele correu. Mas tem uma atirando ainda. É, o Kroak tem que ir pra mim. Pelo calo lá embaixo, Kroak. Aí, ó. Tá vendo como se é um merda, J? Tem que ir pra mim, mas volta em 300. Você viu como é que se é um merda, J? Você sabe que tá errado, rapaz. De ficar falando merda, pô. Errado o quê, cara? Tá errado mesmo, você sabe. Aham. Voltou pro love, meu. Tá vendo? Merda. Nem empresta. Pra voltar na partida. Quase mal, hein, Kroak. Pô, desf***. Pô, desf***. Dá uma mamada, J. Vem lá, jim, mamão. Eu tenho mais ou não, cara? Pô, desf***. Ah, eu sou homem de ferro. Vou sustentar aqui. É que eu tenho um time, né? Pensei que o time ia conseguir vir. Jota, não volta, não. Ninguém falou nada. Caralho, para de falar aí, viado. Porra. Ah, J, tô estressando, viado. Nunca tá errado. Não, mas você acha que você tá certo ali. Nunca tá errado. Alguém falou alguma coisa. Não dá pra ir. Recua, não dá pra ir. Recua, recua. Não dá pra ir. Não, viado. Você tá vivo, né, mano? É o J que tá gemendo, cara. Ah, zero noção de jogo. Não tem que falar, meu. Ah, sei que tem. Não, sei que tem, pô. Não, sei o melhor. Você que tem do mundo. Tem a squad toda aí, a squad toda aí. Ai, viado. Você que eu vou... Corra, filho. Para de falar, viado. Eu não vi nada, mano. Porra. Vai pro coração, mamão. Meu Deus do céu, mano. Eu não vi nada, viado. Meu Deus do céu, viado. Fica em cima do amarelão, é? Fica em cima do amarelão. Ah, você tá morto. Morto, não fala não. Cala a boca. Fica em cima do amarelão. Morto, não fala. Cala a boca. Ai, ai. Você pode ficar em cima do amarelão pra segurar um ponto. Ele serve, velho. Você aí que gosta de jogar um slot, eu recomendo aqui pra você a plataforma da TodayBet. Nessa plataforma aqui você encontra diversos jogos. Tem o jogo do tigre, tem o do rato, tem o do coelho, tem um monte mesmo, tá? Essa plataforma aqui é muito completa e tá pagando muito. O bom dessa plataforma aqui é que ela conta com diversos bônus. Tem esse bônus aqui de depósito. Depositando 45, você ganha mais 35, além dos 45 que você depositou. E é claro, convidando amigos aí você consegue ganhar dinheiro também, tá? Até 20 por amigo indicado. Então, cara, já pensou aí ganhar 20 reais somente convidando seus amigos? Então, aproveita aí. O link da plataforma está na descrição. Esse daqui é o joguinho do momento, o Fortune Tiger. Eu estou aqui com a betzinha de 1 real. E vamos ver aqui, rapaziada, quanto que o Ravenzera consegue fazer. Esse daqui, cara, é um jogo muito famoso. Tá muito falado aí, né? Porque tá pagando bastante. E tem ele nessa plataforma aqui. Ó, já gastei ali 8 reais. Vamos gastar aqui novamente, ó. Peguei 1,60 e quase soltou a carta, tá? Quando ele solta uma cartinha ali, rapaziada, a gente pega o bônus do jogo. E, cara, com esse bônus aí dá pra fazer uma grana boa. Acabei ganhando aqui, tá? Porque linkou ali algumas figuras. E linkando essas figuras, a gente sai ganhando. Então, ganhei 20 reais, recuperei ali uma boa parte. Vamos girar aqui novamente. E consegui aqui mais 10 reais. Não, ó. Consegui 20 reais, cara. Esse pote de ouro aqui é o que paga bastante. Então, 20 conto aqui, a gente já pode parar. E pra você criar uma conta é muito simples. No menu principal, você clica em cadastro. Depois você coloca ali o nome de usuário, uma senha e confirma a senha novamente, tá? E pra você fazer um depósito também é muito simples. O depósito mínimo é de 20 reais, tá bom? E o saque é a mesma coisa. Você consegue sacar no Pix e depositar no Pix também. Então, acessa aí. Link na descrição. Caralho, olha a merda, viado. Olha a merda, mano. Eu vou empogar, Thiara. Eu vou empogar, Thiara. Ai, ai, viado. Mamei, só tem um kit. Negativo é safe, viado. Aí, a arvorezinha é safe na esquerda. Não, fala com ele não, pô. Ele não quer a opinião de ninguém, ele. Aí, eu deitei. Deitou, acabou. Mamei. Mano, viado. Também, isso é um merda. Você vai pra nada aí, ó. Quando você fala... Eu vou ficar os cross ainda. Quando você fala, amor, viado. Você atrai negatividade, velho. Tão merda que tu é. Cara... Cara é lixo. Cara, atrai negatividade tão merda que tu é. Não consegue nem segurar o top e bom, mano. Não consegue nem segurar o top e bom. Você não consegue nem jogar. Jogo lixo, hein. PC velho, ó. PC lixo. Ó, fecha jogo. Ah, eu tenho que me farpar assim mesmo, mano. Farpar meu blue stakes fechar sozinho. Porque na bala eu não farpo. Claro. Só perdi a X1 pra mim. Nossa, para a mira. Só para a mira. Só para a mira. No campeonato não ganhei a X1 meu. Para a mira. Não vimos ganhar a X1 meu no campeonato. Para a mira, tropa. É, e cadê no campeonato? E no campeonato? Para a mira, tropa. Eu nunca to cortei o meu campeonato, cara. Fala de falar merda. Então cala a boca, pô. Então cala a boca você. Você que tá falando aí. Só ganha de mim com salinha. Ué. Oxi. Eu que falei? Falou. Só ganhei de mim com a X4. Ah, esse cabelo seu tá com droga junto. Ué, você não acabou de falar. Só ganhei de mim com a X4. Você ganhou de mim com a X4, eu falei. Então, aí você falou. Então, só ganhei de mim com a X4. Você que se gabou primeiro. Ué, Loh, você falou que na bala eu não troco? Se for ganha, a gente tem com a X4, não. Não troca, mas eu tô falando de campeonato. Não, mas a gente nunca trocou. A gente não trocou com o campeonato. O único tiro que a gente trocou foi com a X4. Então, e eu reboco. Em 4x4? Eu reboco. Perdi a todas pra mim. Perdi. Perdi a todas. Sacanagem, olha meu time na Nets. Perdi a todas. Mal, mal, viado. Mal, mal, matando dois por... Não, eu tô falando X1, eu e você. Que X1, Flupy? Tô falando X1. Que X1 que ainda trocou, filho de uma puta? Na Nets a gente ficava trocando X1. Descreta, mano. Aonde? X1, salinha. Em live. Você sempre tomava um pau. Que era um lixo, era um merda. Até hoje. Esse cara, viado, eu falo pra ele. Vai falar de campeonato. E aí, beleza. Então, na Nets. A gente nunca trocou de campeonato. Eu achando que ele vai falar... Então, cala a boca. Então, não fala se... Se eu falo, vai falar de campeonato. Então, não fala que eu não troco você e campeonato. Se a gente nunca trocou. Não. Então, pronto. Então, pronto, porra. Falou merda. Não, você também. Falou merda. Você também. Viado, vou... Papo reto mesmo. Vou fazer live ultorado. Não dá pra fazer live ultorado. Graças a Deus, mais público pra mim. Você é muito chato. É. Aí, crapo. Tá vendo como é, né? Pega. Falando que eu tô chato. Você é chato mesmo, pra caralho. Me jogando pra merda, rapaziada. Você tá ligado, né? Ela fica mandando mensagem pra mim aqui, reclamando de você. É. Fica assim. Esse campeonato é da Índia. O Flapzão e o Jota e os moleques aí criaram uma conta lá para jogar esse campeonato. E o ping fica muito alto. E pelo que parece, eles não estavam usando a EVPN. Então, o ping fica ali em torno de 200 a 400. É um ping muito alto. Praticamente, você vai ficar só dando kill ali para os seus adversários, né, cara? Porque é muito difícil de ficar levando um squad com esse ping aí, rapaziada. Se fosse no servidor latã, o ping ficaria com uma média de 50. Aí, na próxima partida, o Flapzão nem quis jogar por conta disso. Ele avisou o dono do campeonato lá e tudo mais. Porque, cara, é muito difícil mesmo. E depois, os gringos foram até farpar o Flapzada aí, rapaziada. É isso mesmo. Os caras farparam o Flap, cara. E é aquilo, né? É muito difícil mesmo. É a mesma coisa se pegasse um squad lá da Índia e colocasse para jogar no servidor do Brasil. Os caras ficariam com uma grande desvantagem. Aí, com tudo isso na mente, né? Tudo esse estresse aí por conta da partida. O emulador do Jota fechou e tudo mais. E ele falou ali também que o Flapzada não trocava. E o Flapz foi lá e começou a falar um monte de coisas, né, rapaziada? Deu para ver ali que ele estava dando risada. Porém, teve algumas coisas ali que foi sério mesmo, né? Mas é isso aí, cara. Os caras estão de boa. Depois jogaram até mesmo um CS ranqueado. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa o likezão. Inscreva-se no canal e compartilha para geral. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto